DRAGÃO, CAPEINADO, HEROISMO, 24 DE AGOSTO, VILHÃO, TREINHAB, LAPA, QUEGLI MIQUELES, CAÇA DA MUSCA, FRANCOS, EGAMALDE, VIRSO, SETTE VICAS, SONORA DA HORA, FUTO DE COCO, COSTOIAS, SPALSABES, TESTEINH, VERDES, VERDIGA, ERA POTO, É UM METRO POTO, É UM METRO POTO, QUE TRACOSTA ME FAZ, QUE TRACOSTA ME FAZ, MÁI DE UMA POCO VRAGÓN, ISTO, AQUELES VOA É UMA POCO VRAGÓN, 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 AQUELES VOA, UMA POCO VRAGÓN, AQUELES VOA É UMA POCO VRAGÓN, Ê Legenda por Sônia Ruberti